Em vez do maluco, que a puta te pega, me nega daqui, me pega de novo Sala, moleque, strepa, strepa Em vez do maluco, que a puta te pega, me nega daqui, me pega de novo Bona xareca, escuta essa aqui, ó Pode vir Empurra, vai, me bota, soca Empurra, vai, me bota, soca Empurra, vai, me bota, soca, soca, soca Pode vir Ela, ela, ela sendo Blackout Blackout É o Décio Gomes, cara Belas, 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 bel É o Décio Gomes, cara Essas horas da noite Essas horas da noite Fica de quarto e vem fazendo a pose Fica de quarto e vem fazendo a pose Fica de quarto e vem fazendo a pose Tenta senta e repor Tenta senta e repor Tenta senta e repor Tenta senta e repor Obrigado.